Saiu aqui um novo mapa na atualização do fim de Teflopamorpis, que é Candled Mapas, que significa mapa da terra dos doces. Isso aí galera, com novas transformações, então bora jogar aqui. Vamos lá, vamos jogar aqui rapidão, já tem já uma rosquinha aqui de chocolate, eu gosto muito de chocolate, hein. Eu também, nossa isso aqui tá bem colorido, vai ser bem difícil pra gente achar essas morpes, cara. Nossa, verdade cara, tá muito colorido, mas vamos lá, sem enrolação, galera, antes de eu chegar nesse pirulito, vocês vão deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Vou contar até 3, 1, 2, 3, peraí, calma, vou correr aqui, pronto, cheguei, se você conseguiu, tamo junto. Cheguei também, então vamos procurar aqui a nova morpe aí, a nova não, né, a primeira morpe, né galera? Verdade, vamos ver aqui, parece que o espirulito tá sem cor, né, esse aqui tá verde, agora que eu vi. Verdade, verdade. Olha, tem marshmallow, que legal, velho. Será que aqui nesse rio aqui de chocolate tem morpes? Não sei, vamos ver. Vamos ver, eu vou correr aqui rapidão, pra ver se a gente consegue achar alguma morpe. Galera, vai ser muito difícil achar aqui, porque tudo é muito colorido, olha só. Verdade, parece que eu tô na fábrica de chocolate, fantástica fábrica de chocolate. Né, tá, aqui parece que não tem nada, galera, aqui atrás tem, será? É, dentro dessa rosquinha não tem. Não tem. Ah, vamos ver. Deixa eu só ver as morpes aqui que tem, galera, pra vocês verem, ó. Ó, flopa do doce, flopa de gelo, fruta, coelho. Olha só que legal isso aqui, flopa sonolento. Tem até do bolo, velho. Tem, olha só, olha essa aqui. Ó, flopa rico. Groom drop, nossa, flopa rico eu quero, hein. Eu acho que tem dica aqui, ó. Flop é feito por algo amarelo. Ó o gato pop. É. Beleza, vamos lá, vamos tentar achar. A gente tá aqui rápido, galera, pra ver se a gente consegue achar tudo. Ó, nessa bala não tem. Beleza, tem uma bala grandona, hein. Aqui, opa, achei a primeira. Opa! Beleza, o groom drop, né? Isso. Deixa eu me transformar aqui no groom drop. Vamos me transformar. Não, me transformei. Mas cadê tu? Não tô te achando. Cadê tu? Acho que eu tô atrás de você aqui. Aqui não tá aparecendo o seu nome pra mim aqui. Acho que tá... Ah, não, apareceu agora. Verdade, apareceu uma morpa aqui, mas é uma rosquinha bem pequena. Galera, aqui a gente tem que ir com muita calma, porque é bem colorido mesmo esse mapa, como vocês podem ver, né? Verdade, velho. Nossa, velho. Deixa eu ver aqui, não tem nada. Deixa eu ver. Opa, achei uma aqui, ó. E a do bolo, hein. Peguei aqui, ó. Bolo flopa. Pegamos aqui o bolo flopa. Cadê o bolo flopa? Calma, calma. Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó. Achei, me transformei. E olha só, galera. Fica com o bolo. E olha só. Um pratinho de bolo de chocolate, cara. Nossa, me deu até fome. Olha onde eu tô, aqui no rio, ó. Tem uma... Ah, acho que nesse rio aqui tem, hein. Deixa eu ver. Tô pulando. Ah, vamos ver. Aqui eu acho que não tem não, hein. Ou tem? Deixa eu me ver pulando aí que tu vai ver. Ah, tá. Tô achando aqui, ó. Achei, ó. É a flopa de marshmallow, cara. Boa. Nossa, cadê a flopa de marshmallow? Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó. Flopa de marshmallow. Achei aqui, ó. Ó, que legal. Que da hora. Galera, tá me dando muita fome isso aqui. Eu tô com muita vontade de comer doce, velho. Verdade, velho. Nem tomei café. São 10 da manhã aqui. Eu e o LipBlock já estamos gravando esse vídeo pra vocês. E tá dando muita fome, velho. Muita mesmo. Vamos aqui na parte de cima? Agora? Cara, eu não sei nem onde você tá. Ah, tá. Tô te achando aqui. Deixa eu te ver. Vamos ver. Tu é esse aqui? Ah, não, né? Tu não. Tô aqui na... Deixa eu ver se tu me acha aí. Ih, me se perdemos. Poxa, eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Eu acho que tem uma parte fina, né? Ah, tu tá bem no comecinho aí do lagozinho de chocolate? Isso. Tô indo aí. Calma aí. Tô indo aí. A sorte que tá rápido, né? Caramba, eu tô me sentindo aqui em Willy Wonka, da Fantástica Fábrica de Chocolate, galera. Verdade. Ah, tô vendo aqui. Achei, ó. Bora subir essa escadinha aqui, ó. Bora lá. Nossa, deve ter com certeza. Opa. Aqui não tem. Tudo bem. Não tem. Essa parte aqui de cima deve ter. Eu tenho quase certeza. Nossa, eu caí. Caramba. Aqui, beleza. Consegui pular. Beleza. Ah, aqui tem um degrau. Não, é um pacur. Tem que fazer um pacur. Ah, já achei, já. Achei também aqui, ó. É o cubo de... Olha, é o Bunzo. É o Bunzo do Pop Playtime. É o Bunzo do Pop Playtime. A gente se ferrou muito com ele. Olha aqui, é difícil. Tá falando que é difícil, ó. Olha o Bunzo, galera. Que bonitinho. E aí, pessoal? Tudo bem? Fala, galera. Sou o Bunzo. Vou te pegar, hein? É, beleza. Se liga. A gente pegou quatro Morps, é isso? É, foi quatro Morps, se eu não me engano. Deixa eu ver. Quatro Morps, exatamente. Aqui não tem mais. Vamos descer, então? Vamos descer. Bora, bora. Vamos ver aqui com calma. Em cima desses doces, não. Não tem. Dá sim, dá pra pular sim. Tem uma aqui, ó. Ai, caramba. Eu pulei e caí, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Tem não. Ah, não. Achei que tinha. Deixa eu ver esse pirulito aqui. Não, tem nada aqui também. Nossa, pirulito gigante. Deixa eu ver pra cá. Não, nada. Aqui, não. Cara, toda hora eu tô confundindo com essas rosquinhas pequenininhas, velho. É porque é muito colorido, velho. Isso é louco. Verdade. Mas aqui deve ter, não é possível. Galera, comentem aí qual doce você mais gosta que você tá vendo aqui nesse mapa. Se é o marshmallow, se é o chocolate, se é a balinha. Verdade, verdade. Beleza? Vamos entrar nessa casa aqui pra ver se tem alguma coisa. Olha, tô vendo uma coisa aqui em cima do telhado. Tá vendo? Bugado? Eu acho que é em cima do telhado. Deve ter alguma escada por aqui, não sei. Verdade. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver. Calma. Deixa eu ver. Pera aí. Achou aí? Não, ainda não. Opa. Tem uma escada aqui, ó. Meio que invisível. Ah, aqui é a escada invisível. Olha só. Eles são cheios de fazer essas coisas, né, velho? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Nossa, é flopa falhado. É flopa bugado, né? Vamos falar como flopa bugado. Ó, que legal. Ela tá como difícil aqui. Olha os olhos verdes. Isso é louco. É, nossa, velho. Mas ficou bem legal isso aqui. Eu gostei dessa transformação. Vamos descer? Bora descer? Vamos, vamos, vamos. Não tem mais nada aqui. É, parece que não. Vamos de boa. Calma. Beleza. Beleza, desci aqui. Aqui também não. Não tem nada. Vamos ver quantas morpes a gente pegou. Pegamos cinco morpes, né? Leapblocks, falta apenas aí dez morpes. Ó, chegou alguns inscritos aqui, velho. Eu sou seu fã. Tamo junto aí, Maitê e também o Panda. Mas tamo junto. Olha, ele tá com a skin de vírus, galera. Vamos vir até aqui. Calma. Será que ele vai contaminar a gente? Deixa eu ver se contamina. Será? Ah, contaminou. Ah, contaminou. Valeu aí, Panda. Tamo junto. Ó, contaminou. Ganhamos uma skin. Uma skin não. Uma morpe bem insana, velho. Olha só. É a do vírus. Nossa, olha quanto vírus tá aqui, galera. Nossa, é bem legal. Olha só como que é. Vou colocar de perto pra vocês verem. Olha isso, galera. Que da hora essa skin. Tá vendo? Muito louco, velho. Tá todo mundo de vírus. Dá pra gente contaminar todo mundo agora, galera. É, beleza. Agora eu e o Leap Blocks vamos continuar achando. Porque a gente pegou exatamente... Deixa eu ver aqui. Calma. Ó, eu tava até clicando errado. Seis morpes. Seis morpes, velho. Seis morpes. Beleza. Ó, quer subir aqui? Vamos ver se tem alguma coisa nessa casa de Lego aqui. Parece Lego isso aqui. Ah, verdade. Tem uma casinha aqui, galera. Vamos subir aqui. Olha só que da hora. Esse mapa tá muito incrível, velho. Tá muito bonito, velho. Eu gostei, velho. Eu também. Ó, acho que não tem nada, não. É, não tô vendo nada, não, aqui. Pera aí. Opa, tem sim. Tem, 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 tem. Verdade, aqui, ó. Ah, o do Rico. Ah, boa. Por isso que falou que na dica ele tava em uma coisa amarela. É o pirulito. Verdade, tem as dicas, né? É, eu vou vestir aqui agora. Eu tô rico, galera. É, eu vou ficar rico também. Mas só rico no jogo, né? Porque na vida real aí tá complicado, hein? Mas tudo bem, tudo bem. O importante é ter saúde. Mas vamos lá. Galera, a gente precisa achar as outras morpes. Vamos ver se... Opa. 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 Plopa Dunnit. Já pegamos, já pegamos. Já, já... Oh, peguei não. É que tava lagando mesmo, ó. Opa Dunnit. Nem mostrou aqui, mas tudo bem. A gente não veio pra esse lado aqui, véi. É, eu também não lembro aqui, ó. Ah, ela não tem... Ah, tá aqui. Ela tá bugada mesmo, tá vendo? Tá bugada, né? Cheio de Dunnit. Tá vendo? Que da hora, véi. Ó, vamos por aqui que eu acho que tem morpe por aqui, véi. Chego. Você tá de rico? Tô de riquinho aqui, ó. Beleza, eu coloquei o Dunnit aqui pra galera ver. Ó, o banco... Hum, achei aqui, ó. O gatinho. Ah, o... Gato Pop. Ah, eu vou vestir o Gato Pop. Eu vou colocar o gatinho Pop. Ih, que tá acontecendo? Ó, que da hora, véi. Que da hora. Nossa, véi. Tá todo mundo de gatinho. O bom é que os inscritos estão pegando com nós aqui também as... Verdade. E se vocês quiserem participar igual esses inscritos, é só vocês deixar o like, se inscrever no canal e vir aqui participar, galera, que vocês estão participando, tá bom? É isso aí. Olha, peguei uma... Nossa, eu peguei a flopa de fruta, cara, na sorte aqui. Caramba, véi. Mas eu vou continuar de gatinho porque eu gostei demais, cara. Beleza, vamos ver se a gente acha mais morpes. Quantos que a gente pegou no total? Cara, até me perdi. Deixa eu ver. Nove morpes. Nossa, tá muito rápido, véi. Tá muito rápido, véi. Cê é louco. Esse mapa eu não tô achando tão, tão difícil por enquanto, né, galera? É, eu tô achando bem fácil, cara. É. Comparando os outros, esse daqui parece estar um pouco mais light, mas eu gostei muito do mapa. Opa, essa bala aqui tem alguma coisa? Opa, achei aqui alguma coisa. Onde? Coelhinho. Opa. Uou, uou, coelho flopa. Pera aí, agora eu vou colocar o coelhinho flopa pra vocês verem. Cadê ele? Calma aqui, ó. Achei, tá com uma cenourinha na mão. A gente chupou também. Que doideira, véi. Olha só, ele tava na mão não, na boca, né? Nossa, virei o perna longa, quadrado. É, o panda tá com bolo aqui, agora ele virou uma... O coelhinho também, tá todo mundo de coelhinho. Coelhinho da Páscoa, que querem pra mim? Um ovo, dois anos. Agora, a gente vai onde? Ah, vamos por aqui, ó. A gente não... Ah, não, a gente já veio aqui já, hein? É, aqui a gente já veio. Agora ela... Ah, pera aí. Onde que a gente não foi? Vamos tentar se localizar olhando pra cá, ó. Tem uma casa lá em cima, a gente já foi. Naquela casa do Castelo Amarelo já fomos também. Ah, onde que a gente não foi ainda? Tô pensando aqui, ó. Calma. Ó, aqui nessa parte... Deixa eu ver. Será que nessa reta aqui a gente já foi, cara? Acho que nós não fomos muito na parte do meio, né? Verdade, né? Deixa eu ver. Aqui é onde nasce, tudo bem? Quais são as flopas que tá faltando pra nós? Vamos ver aqui, ó. Tá faltando a flopa sonolenta, que tá falando assim, ó. Sonolento flopa perdeu seu ursinho de pelúcia em uma montanha de rosquinha. Montanha de rosquinha. Tá falando... Ah, já sei, eu acho. Aqui tem uma montanha de rosquinha, ó. Ou tá nessa daqui ou na outra, né? Verdade. Ele tá bem em cima, velho. Ou dentro da rosquinha. Ou dentro da rosquinha, velho, velho. Calma, eu não tô conseguindo subir aqui, velho. Consegui. Ah, aqui dentro. Tá nessa? Não, 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 não. Não tá nessa, não. Tem outra montanha de rosquinha? Nossa, tem um monte, cara. Eu vou pular aqui só pra ver, pera aí. Eu vou pular aqui pra ver? Não, não tá aqui. Não tá nessa rosquinha, pode ser que esteja dentro da outra rosquinha ali, galera. Ó, tá vendo? São um monte de rosquinha. Certeza que essa montanha de rosquinha só que deve tá lá dentro. É, eu tô tentando pular aqui. Nossa, como que eu consigo pular aqui, velho? É, aqui eu não consigo, não. Ah, já sei. Por cima. Talvez por cima aqui a gente consiga. Calma aí. Eu preciso achar um lado aqui pra subir. Ah, tu tá na rosquinha aí do lado onde a gente achou o gato pop, né? É, tô tentando achar aqui, vamos ver. Ah, não tô conseguindo pular nessa rosquinha não, cara. Muito grande. Opa, eu acho que tá aqui, hein? Onde você tá? Não sei onde você tá. Vê se tu vê um gato pulando quadrado. Gato não, um coelho quadrado pulando aí. Não tô achando nenhum coelho. Uma rosquinha bem pequenininha. Calma. Deixa eu ver, eu abri a tela aqui pra ver se eu acho você, mas tá agora nada. Ó, quer ver? Deixa eu me localizar aqui. Achei, 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 achei. Achei, achei. Tá aqui na minha reta, ó. Tá os dois, tá você e o Pedro? É, vamos ver se é. Se é, né? Deixa eu ver se é. Calma aí. Ah, é sim, do ursinho. Beleza, então. Ah, então é a rosquinha mais pequenininha, galera. Tá vendo? Nossa, é meio ruim subir aqui. Olha. Tem que pular meio que de lado. Nossa. Não tô conseguindo pular. Calma. Caramba. Tem que pular meio de lado, isso. Isso. Pronto, galera, consegui. Nossa, é meio difícil pular aqui, viu? Beleza, peguei aqui. E a gente tá preso aqui. É, vai ter que reiniciar. E eu já vou usar essa morp de urso aí, ó. Essa aqui, ó, sonolenta, ó. Beleza, conseguimos pegar aqui. Tá faltando quantas morpes? Falta 12, 13, 14, 15. Falta 4. Sendo que tem uma bem fácil aqui, olha só. Floppa doce. Não, candy. Ó, candy é doce, né? A flop está em um doce. Ah, então ela deve estar em um desses doces. Eu já até sei qual que é. Isso. Pode ver que tem umas balas. Vamos tentar achar, ó. Tem uma bala aqui, ó. Ó, aqui, ó. Achou? Achei. Floppa doce. Tá vendo? Bem fácil essa aqui, ó. Por isso que tá escrito fácil. Olha só, essa flopinha aqui, galera, ó. Que legal. Nossa, que da hora, velho. Muito louca, né? Muito legal. Vamos ver se a gente acha mais, né? É, eu tô vendo as dicas aqui, galera, pra gente não demorar muito. Floppa de gelo. Encontre um redemoinho de geada, mano. Que isso? Em uma das colinas de geadas. Geadas? É, deixa eu ver se, ó. Falta esse. O gato pop já pegamos. Ah, falta só duas. Acho que da princesa. Cadê a princesa? Ah, a princesa, verdade. Deixa eu ver. Suba na torre dos castelos. Oxi. Nossa, castelo, cara. A gente põe no castelo. Olha o castelo aqui. Ah, então a gente não viu direito, hein? A gente não olhou direito. Vamos olhar direito. Se tá falando subir, é que significa que tá lá em cima. Só que, qual parte pode ser que está? Ah, eu acho que a gente não subiu por essas partes aqui, ó. Quer ver? Ah, eu juro que eu subi aqui. É que tem várias partes. Será que a gente foi em tudo? Não sei. Deixa eu ver. É, eu não tô achando, não. Ah, achei aqui. Aonde? Ah, é porque não dá nem pra ver direito na parte. Ah, que ligeiro. É o Pedro Panda que falou aqui, ó. Ah, valeu, Pedro Panda. Verdade, aqui é a princesinha, cara. Olha que legal. E top, velho. Nossa, galera, muito louco esse mapa aqui, hein? Eu vou me transformar na princesa. Cadê tu? Eu tô aqui do teu lado. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Falta só uma, falta só uma. Se eu não me engano, falta só uma. Deixa eu ver. Falta uma, isso. Falta. Essa aqui é fácil também. Encontre no redemoinho. Onde fica esse redemoinho, hein? Redemoinho. Ah, a gente tem que tentar achar aí algum redemoinho. Vamos descer aqui? Onde você tá? Pra gente não se perder. Pra gente ir juntos? Tô aqui, ó. Ah, tô indo aí. Tô estivendo pulando aí. Redemoinho. Cara, onde fica isso? Se a gente tiver achado algum redemoinho, significa que tem a flopa. Cara, redemoinho. Será que o Pedro viu isso aí? Não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Calma aí. A gente vai achar. Caramba. Calma que a gente... Será que tá nessas partes altas aqui? Redemoinho? Aonde? A gente tem que subir aqui de novo? Não sei. Na parte de cima? Não sei. Eu tô vendo aqui. Pode ser que esteja aí. Vê aí. Eu acho que, ó, como é fácil, pode ser que esteja aqui no começo do mapa mesmo. Verdade. Porque aqui... Eu tô abrindo aqui o mapa pra ver se eu acho alguma coisa. Tá. Manda uma mensagem pro Pedro aí, ver se ele conhece, se sabe onde que tá. Tá. Os inscritos sabem de tudo, velho. Por isso que eu falo pra vocês, galera. Quer participar dos vídeos comigo e com o LipBlocks? Deixa o like. Todo mundo que deixa o like aí e comenta. Eu quero participar. A gente chama pra participar dos vídeos, tá bom? Isso aí, galera. Tô querendo ver aqui se o Pedro Pan do inscrito sabe onde tá esse redemoinho. Que eu tô procurando aqui e não acho, velho. É, eu tô girando pra cá e pra cá do nada. Tô andando que nem doido aqui, velho. Deixa eu ver. Qual que é a Morp? Pra mim passar a Morp pra ele, né? Pra ficar mais fácil. É da princesa? Não, não é da princesa. É lá em cima. É um fácil. Um fácil? Nossa, eu tô andando aqui que nem louco, velho. Ah, tá. É o Flopa de Gelo. Ah, é de Gelo, mas tá falando redemoinho. Tá no redemoinho. É. Deixa eu falar pra ele aqui, pro inscrito. Cara, deve tá em algum lugar simples. É que a gente tá quebrando cabeça aqui. Pronto. Flopa de Gelo. Vamos ver se o Pedro Panda ou o outro inscrito aqui sabe. Onde você tá, cara? Pra me seguir, ó. Eu tô perdido. Eu não sei onde vocês estão. Eu tô aqui. Ah, tô vendo vocês aqui, ó. Eu vi duas Flopas pulando ali que nem louco ali, ó. Nossa, o Pedro Panda vai salvar nós, velho. Ah, Pedro Panda. Muito obrigado, velho. Mostra esse redemoinho aí, Pedro Panda. Mostra. Onde tá isso, velho? Calma. É isso aqui? Oxi. Oxi. Ah, tá de brincadeira, velho. Isso aqui é redemoinho? Pra mim isso aqui é uma areia movediça, mas tudo bem, tudo bem. Completamos, ó. Completamos. Flopa de Gelo. Galera, conseguimos pegar todas aí desse mapa muito louco, velho. Que top, velho. Gostei demais aí desse mapa, né? Dessa atualização. É, ó. Pra quem não jogou, galera, é esse mapa aqui, ó. Tá vendo, ó. HD. É que não vai aparecer aqui, galera. Porque, ó. A gente já jogou praticamente todos e tem atualização novas. Mas ele é o mapa da Terra dos Doces. Isso aí, galera. Entre nele aí e vê a localização que a gente fez aí no vídeo que tá muito top. É isso aí, galera, ó. E vamos aí mandar um salve aí pra esses inscritos aqui, ó. Que é o Quero Raiva, não sei o nome dele. E tem o RBLXZ Panda, que sempre tá participando aí dos vídeos. Que é o moderador aí do Discord, virou o moderador. É isso aí. Inclusive, entre no Discord que vai estar fixado aí nos comentários. Beleza, galera? Isso aí, galera. Tamo junto. Valeu aí demais. Estamos aqui terminando o vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, galera. Valeu e fui! Fui!